Oi gente, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Gente, hoje eu vou ensinar vocês a fazer um tônico bomba de água de arroz. Gente, alecrim e hortelã. Sabe aquele cabelão das japonesas e das indianas que a gente nunca sabe por que o cabelo delas cresce até no pé e o nosso passo daqui? Gente, elas usam água de arroz e é tão baratinho. Gente, elas usam coisa da natureza, coisa simples. É muito fácil de fazer. É somente água de arroz. Você tem que deixar descansar mais de 10 horas. O alecrim e o hortelã. Se você tiver cravo da Índia, hibisco, você também pode acrescentar. Meninas, como que a gente vai usar? Antes de você lavar o cabelo, com o seu cabelo sujo, você vai pegar, separar, mexe assim, ó, e vai borrifar da raiz até as pontas, no cabelo inteiro. Se quiser dormir, pode. Se você não quiser dormir, você pode ficar pelo menos 4 horas, meninas. É perfeito. Gente, é muito bom. Elas usam as Índias, japonesas, indianas, que tem aquele cabelão brilhoso, grandão. Então, gente, a gente não sabia o segredo. Agora a gente sabe. Elas nunca queriam revelar o segredo. Aí a Record, o jornalista, foi lá pra lá e elas revelou. Tinha mais. Elas não quis falar. Só a gente usa água de arroz, hortelã e alecrim. Gente, perfeito. Eu espero que vocês gostem do vídeo e bora lá. Meninas, eu peguei 100ml de arroz. O arroz é bom no crescimento, dá brilho e fortalece os fios. Dá elasticidade e previna o frizz. E também é ótimo para a pele. Suaviza a acne e minimiza o envelhecimento. Meninas, eu coloquei uns 130ml de água. Coloca o tanto que achar necessário. Deixei o arroz de molho na água por 13 horas. Aí ficou assim, ó. Coloquei no copo. Coloque no copo. O alecrim ativa a circulação sanguínea no couro cabeludo e age contra a caspa. O hortelã também ajuda no crescimento saudável e dá muito brilho. Ferve a água e coloque um pouco de água nos dois copos. Porque se a gente ferver na panela, sai todos os nutrientes. O alecrim do hortelã. Se colocarmos no copo, já com a água quente, dá mais nutrientes da planta. Gente, sério mesmo. Esses ingredientes todos juntos é raridade e pouca gente sabe. E é muito potente e saudável. Deixe por 30 minutos para sair todos os nutrientes na água e tampe. Passados os 30 minutos, ficou assim, ó. Bem verdinho. O alecrim não é verde, mas tem muitos nutrientes. Pegue um borrifador. Ah, o meu tem um anis estrelado lá. Coloque a água do arroz no borrifador. Não enche tudo, porque falta a hortelã e o alecrim. O meu deu a metade. Vamos colocar a hortelã. Ai, como eu amo ela. Pois é rica em nutrientes para cabelo e para beber, gente. Que acalma as pessoas o chazinho. Agora vamos colocar o nosso queridinho alecrim. Gente, alecrim também é tudo de bom. Além de ser bom para o cabelo, é um chá acalmante. Vamos colocar a hortelã e o alecrim no borrifador com a água do arroz. Não pode estar muito quente, de morno para frio. Pronto, meninas. O nosso tônico bomba está pronto. Deixe na geladeira sempre. Da raiz até as pontas. No mínimo, 4 horas no cabelo ou durma com ele. Depois, lava normalmente com shampoo e condicionador. Seu cabelo vai crescer demais. Agora vamos aplicar. Passe bem na raiz. E lembrando, meninas, passe um dia antes de lavar o cabelo. Com o cabelo sujo, é melhor. Se quiser separar o cabelo em 4, é melhor. Massageie com os dedos, que estimula a circulação sanguínea. Gente, aí, ó, eu já tinha aplicado no cabelo. Foi só para vocês verem. Você pode usar sempre. Não faz mal, é tudo natural. Mas durante o mês usando, duas vezes na semana, você vai ver a diferença crescendo com força e brilho. Gente, aí eu já tinha aplicado. Eu lavei com shampoo de babosa, fiz hidratação e passei condicionador de babosa caseiro, que eu mesma fiz também. Estou apaixonada. Meu cabelo ficou super brilhoso e pesado. Gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Gente, esse tônico que é muito bom, ó, você pode colocar ele na geladeira. Eu vou deixar o meu na geladeira, porque ele dá mais brilho, viu? Vai durar muito tempo. Não esquece, você deixa, no mínimo, 4 horas no seu cabelo, da raiz até as pontas, viu, gente? Dá muito brilho e cresce demais. Gente, pelo menos, usa até uns 3 meses, que eu tenho certeza que o seu cabelo vai chegar até onde você quer, gente. Ó, beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!